Fala, galera! Saudações, rubro-negras! Isso aqui é Flamengo! Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. A gente vai falar aqui hoje, rapidamente, sobre alguns temas aí que estão agitando o Twitter do Megão, né? A galera está acompanhando tudo e a gente sabe que, nesse momento, o pessoal só quer saber de patrocínio. Mas mesmo só querendo saber de patrocínio, tem espaço para a gente falar sobre o Diego Ribas, né? A gente estava procurando saber sobre a questão aí de renovação do Diego Ribas, então a gente vai falar para vocês aí sobre isso. Só vou lembrar você que é YouTube Premium, que você assiste séries e filmes do YouTube Originals, você não assiste propaganda no YouTube, se você é YouTube Premium, você quer se tornar membro do Clube do Paparazzo de graça até o dia 30 de junho, torne-se agora membro de graça, tá? Não vai ter cobrança até o dia 30 de junho, você se torna membro de graça. Não me passaram o tempo, o período que vocês ficam de graça, mas você já sendo YouTube Premium, você só aciona ali, se você quer ser membro, clica ali, membro do Paparazzo Rubro Negro, e é isso. E convidar vocês sempre a compartilharem nossos vídeos, passarem para o máximo de pessoas possíveis, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram. Lembrando que também tem o nosso cupom, você está vendo os produtos aqui, o álcool gel, tem o pequenininho, tem o maior, que é de 500ml, você está vendo aqui atrás os produtos do Flamengo, você tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA. PAPA, PAPA, 5% de desconto na loja.flamengo.com.br e espaçorubronego.com.br. Somente nas lojas online. Bem, eu vou passar para vocês aqui sobre o Diego. O Diego não era, tá, unanimidade para renovar com o Flamengo em 2019, né? Para o ano de 2019. Renovou, né? Aí, final de 2020, acaba o contrato. Agora seria menos unanimidade ainda, mas ele foi um cara importante, a recuperação, participação nos dois gols da final da Libertadores. É um jogador que é visto como também uma excelente opção ali, tanto para o Arão quanto para o Gerson. É um cara que pode entrar em várias posições, que pode entrar também um pouco mais à frente. É cobrador de falta. É um jogador, né? Visto como um jogador experiente, porém ele não foi procurado ainda pelo Flamengo. O Flamengo ainda está conversando, o Getúlio ainda está pensando como fazer. A informação que eu tenho é que eles querem reduzir um pouco o salário dele e fazer um contrato mais curto até o final de 2021. Isso é uma possibilidade. E o staff do Diego, né? Eles já estão pensando numa possibilidade caso o Flamengo não procure o jogador. E as possibilidades são Santos e futebol nos Estados Unidos. O Flamengo não procurando o jogador, ele pode ter a oposição lá do Santos, por exemplo, quer muito o Diego Ribas. E a gente sabe também que tem clubes da Liga Americana, dos Estados Unidos, eles estão querendo, né? Da Major League MLS, Major League Soccer, estão querendo, tem interesse no Diego, já não é de agora. Mas eu acho, tá? Eu acho que ele reduz um pouquinho, o Flamengo faz uma proposta de um tempo menor e ele fica até o final de 2021 com a gente. Quem sabe encerra a carreira aí no Flamengo. É muito possível. O Rafinha, né? Que está negociando, a gente já falou mais cedo, para ficar até 2022. E o Diego Alves já é uma situação um pouco mais complicada, porque o Flamengo espera o segundo semestre para ter uma condição melhor para resolver, normalizar a questão financeira e poder resolver. O Diego Alves, ele quer um reajuste. O Flamengo planeja continuar pagando a mesma coisa. O Diego Alves quer um reajuste e quer um contrato para que garanta ele de jogar até o Mundial de 24 clubes, ou seja, até o final de 2022. Um contrato mais longo. O goleiro, como eu já falei, tem uma longevidade maior. Então, eu não vejo problema para isso acontecer. O Rafinha é provável que, de repente, encerre a carreira em 2022, ou jogue mais um ano até 2023, do jeito que está jogando, né, Rafinha? E outra coisa, podia continuar com aquele capacete, passa uma onda, um ar de gladiador, bota o terror nos nossos rivais. Então, é isso. Eu acho que de questão de renovação, é basicamente isso. A gente teve uma postagem engraçada, né, com relação a patrocínio, todo mundo querendo saber sobre a questão do patrocínio máster. E hoje, que foi dia também, que a gente teve entrevista do Everton Ribeiro, eu vou separar, inclusive, a pergunta muito interessante da Raíssa, a pergunta do Flazueiro, que é sobre questão de racismo, e a minha pergunta, que é justamente sobre o Rafinha, que hoje completou um ano de Flamengo. Mas eu vou falar pra vocês da brincadeira que o Daniel Orléan, o ex-vice-presidente de marketing do Flamengo, ele brincou no Twitter falando, se sair um patrocínio logo, só sei que a galera vai amar, entre aspas. E aí, cara, amar, entre aspas, ele pode estar falando o quê? Como a gente sabe que tem uma empresa de pagamentos digitais que está brigando por patrocínio, mas aí patrocínio de manga, eu brinquei na brincadeira do ex-VP de marketing do Flamengo, que ele acabou de twittar dizendo que não tem informação, apenas jogando com probabilidade, dá a entender que o patrocínio da manga, do clube de regatas do Flamengo, pode ser a empresa de pagamentos virtuais, AME Digital, que é ligada ao grupo Americanas. Eu falei brincando também, né, gente? O que me passaram é que não tem nada com relação a Americanas, a proposta da Americanas foi antes, que já teriam desistido, não é uma informação errada do Gustavo Henrique dando choque, pelo contrário, a informação procede, a Americanas fez uma proposta mesmo, mas foi antes da pandemia. Aí eu brinquei aqui também, amar do verbo amar, AME, aí a gente teve aqui o Orlean, me respondendo aqui numa postagem também que eu fiz, espera aí, cadê? Porque eu falei aqui, fiz uma leitura da AME por causa da empresa de pagamentos digitais, que sabemos que é uma das interessadas para a manga, é de pagamentos. Aí, eu acho que foi aqui que teve uma resposta, que o Orlean levou na boa, falou que é isso aí mesmo e tal, não estou achando aqui agora, mas eu brinquei, falei, olha, ele apenas deixou no ar e tal, ó, amar entre aspas, e cada um interpreta a brincadeira dele como quiser, e o Orlean respondeu, é isso aí fera, raça, amor e paixão, hahaha, aí teve gente já falando American Express, é muita propaganda gratuita, né gente? Daqui a pouco o YouTube vai estar dizendo que eu estou fazendo propaganda para várias empresas, eu vou ter que botar esse vídeo contém para propagandas pagas. O Alisson Bruno falando, amar é lojas Marisa, olha só, até lojas Marisa agora, porque na Bolsa de Valores é amar 3, aí teve gente falando aqui também, que é a Oraman, né? Olha só, é, o Jeremias CRF, não vi ainda o tal tweet da brincadeira, mas Oraman tem amar ao contrário, o final de Oraman, aquela empresa financeira, amar ao contrário. Será que é um desse gente? Será que é uma dessas suposições aí? Pois bem, a gente teve uma matéria do Hashtag Rubro Negro, é, em cima de um tweet do Alan Abimad, ele que também é parceiro lá do Hashtag Rubro Negro, é, sobre patrocínio do Flamengo, informação que tive é que o clube tem menos 5 propostas, pelo menos 5 propostas na mesa, empresa de cartão, da área de saúde, seguradora, investimento, além da Amazon, a gente já tinha passado isso para vocês, empresa de cartão, área de saúde, seguradora não, investimento sim, e além da Amazon, né, a empresa que tem app que faz pagamento seria na manga, mas tem a concorrência de um banco. Ele falando aqui que o Flamengo tem interessados para estampar a marca na manga, tudo mais, e aí ele usou aqui, por exemplo, as palavras do Rodolfo Landim para compor a matéria, engraçado que quando eu entro na mídia, vejo que tem algumas propostas na mesa, mas falam de uma só, a Amazon. Não é nem a mais provável, devemos bater o martelo nos próximos 3 dias, isso aí seria amanhã, né, até amanhã, e colocar para aprovação no Conselho, porque queremos que essa marca esteja estampada a partir do dia 1º de julho, o Flamengo não se pronuncia, mas a torcida vai ter uma grande surpresa. Essa foi a declaração do Landim, e estamos esperando, será, será que eles já estão se decidindo? Tomara que sim, a gente espera que seja a melhor opção possível para o Flamengo, e para o torcedor, né, a empresa que não fecha é pior para ela, porque o Flamengo é uma baita marca, inclusive, os próprios torcedores, mídias alternativas, divulgam as marcas, de um nível assim assustador, a gente vai falar sobre isso amanhã, o nosso Mengão 11 e meia, com o Amir Somodi, que é lá do Sports Valor, né, que é um site, que inclusive a gente vai mostrar aqui uma parada muito legal, que ele publicou, mas eu só queria dizer para vocês, e mostrar para vocês aqui, que no Top 20 América, de interações no Instagram, e não só clubes de futebol, clubes desportivos, o Flamengo está em segundo lugar, o Flamengo só perde para o Los Angeles Lakers, o Los Angeles Lakers tem 22,3, deixa eu dar uma aproximada aqui, milhões de interações, o Flamengo 19,4, o River Plate, que é o terceiro, o Flamengo pertinho do Lakers, já teve na frente, o terceiro River Plate, tem menos da metade, 8,44, o Flamengo dando de lavada, nos times de futebol da América do Sul, ficando atrás apenas do Lakers, que é uma equipe da NBA, então, vamos mostrar para vocês aqui, essa questão do, que eu falei para vocês, do Amir Somoji, que ele fez uma evolução, das receitas dos clubes, de 2003, até 2019, e você vai ver, como é brutal, olha só o que você está vendo agora, é brutal, esse gráfico, essa evolução, eu fico impressionado, porque o Flamengo, consegue coisas assim, de 2013 para cá, lógico, porque o início da gestão, do Bandeira de Melo, junto com o Rodolfo Landinho, o Landinho sai, mas era um grupo, e esse grupo que mudou tudo, que está até hoje, lógico, o Bandeira não está mais, mas faz parte de todo esse grupo, esse grupo todo junto, que está hoje no Flamengo, desde 2013, esse grupo todo, fazendo, essa coisa brutal, que vocês acabaram de ver, essa loucura, que é esse gráfico, você, vendo que o Flamengo, estava lá embaixo, quinto ou sexto, ou sexta posição, e com os clubes muito, Corinthians lá na frente, e o Flamengo, vem, a cada ano, se recuperando, até ele chegar, no primeiro lugar, e ficar do jeito, que vocês viram ali, com quase que, o dobro, né, dos outros clubes, passando o Palmeiras, demorou ali, depois tem um momento ali, com 2016, 17, que o Palmeiras passa, um pouquinho, depois o Flamengo passa, e abre, absurdamente, então, eu gostei muito, desse ranking dinâmico, né, das receitas, de clubes, de 2003, a 2019, e amanhã, nós vamos estar aqui, com, o Amir Somoji, né, ele que, que faz um trabalho, muito bacana, lá na, no, no Sports Value, né, é, que é um, um baita de um, de um veículo aí, sobre questão, de, esportes, voltado para a questão, de, é, marketing, cara, vocês vão entender tudo amanhã, vocês vão entender tudo amanhã, bem, vamos falar aqui, rapidamente, sobre, a entrevista, do Everton Ribeiro, né, ele deu uma coletiva, as coletivas voltaram, com os jornalistas, a gente, inclusive, eu mandei minha pergunta, de casa, mandando a sua pergunta, o repórter da Flá TV, fazia essa pergunta, vamos então acompanhar aí, as perguntas, da Raíssa Simplício, do Guilherme Flazueiro, e do Paparazzo Ombro Negro, são as três perguntas, que eu achei, legais, para a gente mostrar aqui, porque, inclusive, eu falei do Rafinha, que completa um ano, Guilherme falou do racismo, a Raíssa perguntou, sobre esse retorno, esse momento todo agora, vamos aí, as respostas, do Everton Miteiro. Segunda pergunta, da Raíssa Simplício, do Gol Brasil, ela pergunta o seguinte, Flamengo tem se movimentado, nos bastidores, pela volta do futebol, há um tempo, como foi o papo, entre vocês jogadores, e a diretoria, sobre isso, vocês já se sentem prontos, para voltar? Eu acho que, o Flamengo, vem se preparando, vem discutindo, sobre uma volta, mais para frente, primeiro era, se organizar, para poder, treinar, poder se preparar, que é o mais importante, quando, acredito que quando voltar, vai ser, corrido, então, temos que estar pronto, e, a gente, sempre conversa, né, a gente, o que mais quer, é poder voltar a jogar, mas, sabe que tem o tempo certo, e, como eu falei, vamos nos preparar, aí, para, para estar pronto, quando tiver a hora certa. Pergunta do Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique, dando choque, Everton, você declarou, que gostou da série, The Last Dance, sobre o Chicago Bulls, de Michael Jordan, que, que aprendizado, você consegue levar, para a sua carreira, para a lenda do Flamengo? Até o Mr. ainda chegou a comentar, com a gente, a gente vê, esses caras, que são ícones, né, são exemplos, como gostam de treinar, como procuram excelência, procuram estar melhorando, isso, para quem, quer buscar o topo, quem quer buscar, ser campeão, temos que usar, esses exemplos, para a gente estar melhorando, e o Michael Jordan, deu um excelente, exemplo, ali para todos. Só não pode querer mudar, de esporte, hein, Everton? E nem dá, né, pela altura, não tem como. Boa. O Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro, Everton, queria que você falasse um pouco, desse ano, com o Flamengo, melhor, Everton, queria que você falasse um pouco, desse ano, que o Rafinha completa no Flamengo, da importância dele, desde a sua chegada, e da manutenção, desse grupo, até o Mundial, de 24 clubes, que o Flamengo, está garantido. Acho que, cada um, que chegou, tem a sua contribuição, o Rafinha, é um cara vencedor, é um líder, né, tem, tem uma bagagem muito grande, e, fora a qualidade, né, que ele tem dentro de campo, que ajuda muito a nossa equipe, qualidade, é a raça que ele tem, isso nos motiva, e ele já é um cara experiente, então, e sempre treinando bem, sempre querendo mais, isso motiva a todos nós, a nossa equipe, e tem que dar os parabéns, aí, por esse um ano, de muitas conquistas, e que venham mais conquistas, para a frente. A pergunta do Guilherme, do canal FalaZoeiro, hoje, em seu Instagram, você tem disponibilizado lives de combate ao racismo, ele gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, e o quanto isso tem atrapalhado a sociedade, de um modo geral. Claro, tenho aprendido muito, né, com o meu amigo William, nesse momento, acredito que, depois que aconteceu, aquela tragédia, né, com o Floyd, todo o movimento se voltou para ser falado sobre o racismo, e no Brasil, pelo que eu tenho aprendido, pelo que eu tenho procurado saber, tenho muito, ainda temos muito, o racismo, principalmente velado, a gente acaba tendo, movimentos que procuram combater, e tem que ser dado voz, para eles, poder falar o que eles sentem, o que eles vivem, e eu procuro estar mais próximo agora, aprendendo sobre isso, até para que, nas próximas, para o meu filho, para os meus netos, possam viver menos isso, e a gente caminhar para uma sociedade, não racista, né, e uma sociedade também mais justa, e que todos tenham voz. eu vou ter mais só do meu filho, e eu vou ter mais, eu vou ter mais,